Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Antes de começar a aula, eu gostaria de deixar aqui a minha alegria pela participação de vocês nas aulas. Todos participam, as aulas que são colocadas lá no YouTube, todos assistem. Parabéns para vocês, continuem assim. E eu como professor fico muito alegre com isso. Espero que vocês estejam gostando das aulas, aprendendo também, que é o papel fundamental do professor, fazer com que vocês gostem da matéria e entendam também. Então, vamos lá para a nossa aula. Hoje a gente vai conversar um pouco, aprender juntos, sobre as principais formas de relevo terrestre. Como nós sabemos, o relevo terrestre é diferenciado, ele não é o mesmo. Você vai andar de carro por aí e você percebe que tem áreas altas, áreas baixas, tem subidas, tem descidas, você vê serras. Então, o relevo era diferente. O que leva a diferentes formações do relevo? A parte da geografia que estuda essa questão chama-se de geomorfologia, né? A forma do planeta, a forma das diferentes formas de relevo que existem, né? Nos diferentes espaços geográficos. Espaço geográfico, você já sabe o que é, né? Ele já estudou sobre isso. As principais formas do relevo terrestre. O conjunto de formas de superfície terrestre constitui um relevo. Importante elemento para a diversidade das paisagens e para a ocupação humana. Então, vamos lá. Relevo e Sociedade As formas do terreno que observamos na paisagem chamamos de relevo. O conjunto de formas de superfície terrestre é composto de trechos mais ou menos altos, inclinados, planos ou arredondados. Que facilitam ou dificultam a ocupação e o desenvolvimento das atividades humanas. Podemos perceber que o relevo terrestre condiciona a atuação das sociedades no espaço geográfico. Por exemplo, quando pensamos em como é difícil construir ruas ou prédios e terrenos muito irregulares. Para nos adaptarmos às limitações impostas pelo relevo, contamos com o constante avanço de equipamentos e técnicas de construção de obras de engenharia. O estudo do relevo é essencial para o desenvolvimento das sociedades. As principais formas do relevo continental são montanhas, planaltos, depressões e planícias. Então, o relevo é diferente. De acordo com o espaço geográfico que estamos observando, a gente observa formas de relevo bem distintas. Que formas são essas? Aqui eu tenho os tipos de relevo. Vamos destacar aqui os relevos oceânicos e os relevos continentais. Sabemos que o oceano, o oceano Atlântico, Pacífico, Índico, ele tem o assoalho oceânico. É onde condiciona, onde se aloja as grandes porções de água. Os relevos oceânicos são o número 1 aqui, dorsal oceânica. Está vendo que tem uma fissura aqui no meio? Tem uma parte mais elevada e uma parte menos elevada. Essa é a dorsal oceânica. Fossa oceânica, número 2. Essa fossa é uma cavidade oceânica que tem aqui. Você poderia destacar, então, essa fossa oceânica é uma parte mais profunda. Planície abissal, que é a número 3. Ilha, que é a número 4. Essas ilhas são afloramentos que acontecem lá dentro do oceano. Talvez algumas áreas afloram para fora da água. São as ilhas. Vulcão submarino, que é o número 5. O vulcão é uma questão de eliminação de rocha do estado pastoso do manto terrestre para fora da superfície. No caso aqui, como é um vulcão submarino, acontece lá dentro da água. E esse vulcão submarino, por entrar em erupção sempre, forma as ilhas. Talude continental, que é o número 6. Plataforma continental, que é o número 7. Então, isso aí são as formas de elevação oceânica. Vamos lá. Dorsal oceânica, fossa oceânica, planície abissal, ilha, vulcão submarino, talude e plataforma continental. Então, está aqui, são esses 7 tipos aqui de relevo oceânico. Temos também os relevos continentais. Relevos continentais, continentes, são terras que estão acima do nível do mar. São as chamadas terras imersas. Eu tenho 8, planície. Aqui está a planície. Eu tenho 9, planalto. Eu tenho 10, depressão. Eu tenho 11, serra. E eu tenho 12, cordilheira. Então, eu tenho aqui 7 formas de relevo oceânico. E 1, 2, 3, 4, 5 formas de relevo continental. Tá? A gente vai ver cada uma delas a partir de agora. Vamos lá. Aqui eu tenho, né? O homem hoje, o ser humano, pela sua capacidade racional, né? A gente já estudou lá que o ser humano é o único ser capaz de modificar o espaço geográfico segundo a sua necessidade, né? Olha para você ver uma obra da engenharia humana. Obra da engenharia e da inteligência humana. Fizeram aí uma rodovia em plena serra, né? Transpondo aí uma área de serra e transpondo também o rio. Essa é a rodovia dos imigrantes que liga a região metropolitana de São Paulo à Baixada Paulista. Possui uma série de pontes, viadutos e túneis para transpor os obstáculos da Serra do Mar. Essa é uma imagem de São Paulo de 2013. Então, olha para você ver que obra fantástica da inteligência e da engenharia. Transpôs aí uma serra, né? Ligando duas áreas, né? Essa rodovia se chama rodovia dos imigrantes. Liga a região metropolitana de São Paulo à Baixada Paulista. Então, o homem, nós, seres humanos, temos essa capacidade, né? Montanhas. São terrenos de elevada altitude superiores às das regiões vizinhas. A altitude é a distância vertical de um ponto nas perfis terrestres em relação ao nível do mar, né? Que estaria a altitude zero. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um desenho para explicar melhor para vocês. Tá vendo? Eu tenho duas definições importantíssimas da geografia, né? Partindo aí para a parte da geomorfologia. Altura e altitude. Altura. Altura, ela é medida da base ao ponto extremo. Altura da base ao ponto extremo. Se eu quero medir minha altura, eu vou medir da base do meu pé até a ponta da minha cabeça. Eu vou ter minha altura. Já em questão de geomorfologia, de estudo de relevo, a altura é medida da base ao ponto extremo. Tá vendo aqui? Da base ao ponto extremo, eu tenho altura. Já a altitude é uma medida também. Só que ela é medida de forma diferente. Ela é uma medida do nível do mar até o ponto extremo. Ok? Altitude, nível do mar até o ponto extremo. Altura da base ao ponto extremo. Altitude, nível do mar até o ponto extremo. Ok? Duas definições importantíssimas na geografia. Altura, medida da base ao ponto extremo. Altitude, medida do nível do mar, ao ponto extremo. Vamos lá? Alguns trechos de regiões montanhosas têm ocupação humana. Como a região andina da Bolívia e Chile, que abriga diversos povos indígenas. A ocupação desse tipo de relevo é dificultada pelas altitudes elevadas e pelas formas íngremes. Lá na Bolívia e no Chile, áreas montanhosas são povoadas. Mas tem um grande problema. A dificuldade pelas altitudes elevadas e pelas formas íngremes. O que são formas íngremes? Então, eu tenho uma área montanhosa, ela tem um relevo bastante acidentado. As pessoas se adaptaram para morar naquele lugar. A questão da altitude. Quanto mais vou subir em relação ao nível do mar, maior a minha altitude. Quanto maior a altitude, eu vou ter duas questões. A temperatura diminui. Quando eu vou subir na altitude, maior a temperatura diminui. E fica mais difícil a minha respiração. Porque a pressão atmosférica lá em cima é menor. Então, eu vou ter que gastar mais força do meu pulmão para eu conseguir respirar. Mas tem pessoas morando lá. O ser humano, existe um processo chamado de adaptação natural. As pessoas adaptam a esse tipo climático. Adaptam a essas altas altitudes. Algumas técnicas possibilitam a prática de atividade econômica, como a agricultura em áreas montanhosas. O terraceamento, isto é, a construção de degraus das montanhas, é uma técnica antiga que permite cultivo em áreas íngremes. Essas áreas montanhosas, o que esse povo faz para produzir alimento? Olha aqui a estratégia deles. Terraceamento agrícola no Peru, criado pelo Império Inca. O que é o terraceamento? Eles vão fazendo assim, curvas de nível. E eles vão plantando nessas curvas de nível aqui. É uma forma de quê? Uma técnica agrícola. Funciona? Opa, se não funciona. Eles produzem alimento nessas formas de terraceamento, que é uma técnica agrícola. Maravilha. Então, o ser humano tem uma tendência muito forte de adaptação, né? Afinal de contas, nós somos racionais, né? A gente usa a nossa capacidade intelectual, né? Para nos adaptarmos ao meio natural em que vivemos. Um conjunto de montanhas recebe o nome de cadeia de montanhas da cordilheira. Observe a localização da cordilheira e de alguns pontos mais elevados do mundo. O mapa físico do mundo, tá? Aqui eu tenho montanhas rochosas, cordilheira dos Andes, que é uma sequência de montanhas. São montanhas ligadas uma na outra, formam-se uma cordilheira. O Himalaia, tá? Interessante esse fator de cordilheira, né? Que o relevo, ele faz, né? Sua formação formou várias montanhas, uma atrás da outra, que se recebe o nome de cordilheira. Planaltos. Planaltos têm altitudes variáveis. O que é altitude? Vamos lembrar o que é altitude. É a medida do nível do mar ao ponto extremo. Elas são variáveis menores que as montanhas e neles predomina o desgaste de rochas por ação da chuva, dos rios e dos ventos. Apresentam formas variadas como chapada, morro e serra. Olha, mais algumas definições da geomorfologia. Chapada, morro e serra. Lembrando que esses três processos, chapada, morro e serra, é formado nos planaltos. Já nas serras, são formadas por cadeias de elevações pontiaguras, com amplitude superiores a 200 metros e declimidade acentuada. Por exemplo, o Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, em Minas Gerais, em Espírito Santo. Chapadas. São superfícies planas com bordas escarpadas, devido ao processo de erosão e apresentam mais de 200 metros de altitude. Escarpa. É um desnível acentuado no relevo terrestre semelhante a um degrau. Morro. São planaltos com topos arredondados e amplitude de relevo entre 200, 100 e 200 metros. Três definições importantes também. Chapada. Escarpa. Rimou. Aqui eu tenho no estado de Goiás a chapada dos veadeiros. Qual que é a definição de chapada? São superfícies planas com bordas escarpadas, devido ao processo de erosão e apresentam mais de 600 metros de altitude. Altitude do nível do mar na ponta extrema. Então vamos lá, né? Para a chapada. Chapada dos veadeiros, está vendo? Área aqui, né? Mais ou menos nivelada. Olha o corte no relevo. Eu tenho aqui a serra da piedade, que é a item de Minas Gerais. Qual que é a definição de serra mesmo? Vamos voltar lá. Então, serras são áreas elevadas e pontiagudas, né? Já as serras são formadas por cadeias e elevações pontiagudas com amplitude superiores a 200 metros e declividade acentuada. Exemplo, Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, Minas Gerais e Espírito Santo. Está vendo? Bem pontiaguda. Essa é uma definição de serra. Depressões. Áreas com altitude inferior, as regiões vizinhas podem ser. Depressão relativa. Áreas localizadas acima do nível do mar, rebaixadas em relação ao entorno para o processo de desgaste. Depressões absolutas. Áreas continentais abaixo do nível do mar. É o caso do mar morto na Ásia, localizado na área continental, mas baixa na superfície terrestre, 325 metros abaixo do nível do mar. Então, depressões relativas acima do nível do mar. Depressões absolutas, abaixo do nível do mar. Aqui eu tenho depressão. Depressão. Essa é a relativa que está acima do nível do mar. É bastante interessante essas formas de relevo. Planície. As planícies são formas baixas e planas que podem estar localizadas nas mar de rios, próximas aos oceanos ou no interior de planaltos e montanhas. Nessas áreas predominam os processos de sedimentação, ou seja, o acúmulo de materiais trazidos de áreas mais altas. As planícies banhadas por rios são áreas sujeitas a alagamento. Olha que legal. Isso é uma planície. Tá? Terrenos bastante planos. Tá vendo que esse rio aqui, ó? Os rios de planalto, os rios de planície, eles formam meandros. Esse rio, olha onde ele está. Olha que escurvas que ele faz. Ele corre de maneira bastante sinuosa, bastante lenta. Antigamente ele era aqui, ó. Ele mudou o seu curso. Era aqui também, foi mudando o curso. Tá vendo? Ele tem a capacidade de mudar de curso. Por quê? Porque ele é de áreas de planície e ele corre bastante calmamente. Diferente de rio de planalto, que ele corre assim, bem acelerado. Exemplo, o rio Corumbar, que na nossa região é o rio de planalto. Olha aqui que legal, né? A área da Amazônia. Olha a curva que esse rio faz, né? Então ele pode mudar de curso. Ele pode passar aqui. Isso aqui morre e ele vai passar por esse local. Planície Litorânea, Conceição da Barra, Espírito Santo. Aqui eu tenho, ó, as principais formas de relevo. Chapada. Tá vendo? A escarpa. Bastante elevado a escarpa, que é descida aqui. Depressão, né? Dentro dessas depressões eu tenho área de planície aqui. Montanhas. Planície, ao lado de um rio, né? Ela pode ser formada aqui nessa área de depressão também. Formação dos solos. Quando estudamos a origem do planeta, vimos que no início só existiam rochas. Mas ao longo do tempo foram sofrendo decomposição e desgaste pela água, vento e diferentes temperaturas originando os solos. Então a rocha, ela sofre desgaste. Esse desgaste da rocha é um fenômeno chamado de intemperismo. Tá? Porque tudo que existe na natureza dilata e contrai. O que é dilatar? É aumentar, né, o volume. Aumentar o volume. Quando esquenta, dilata. Quando esfria, contrai. Vamos imaginar uma rocha. O que é uma rocha? Uma pedra. Essas rochas têm um processo de dilatação e contração. Quando ela dilata, ela aumenta de volume. Quando ela contrai, ela diminui de volume. Nesse processo de dilatação e contração, como ela é dura, ela quebra. A quebra da rocha, na geologia, é formada de fragmentação. Então ela quebra. Quando ela quebra, ela se torna em pequenos fragmentos. Vou dar um exemplo de pequeníssimos fragmentos de rocha para você entender melhor. Areia. Se você pegar areia na mão, pegar uma lupa e dar uma olhada, é rocha. Rocha em pequeníssimos fragmentos. Tá? Então aí dá a formação do solo. Porque o solo é formado por rocha decomposta, no caso areia, mais humus, que é o adubo natural da terra. Agora vamos entrar na parte de ciências. O que é esse humus? São folhas, galhos que caem nas árvores e se decompõem. Vai de baixo da área para você ver. E bate assim. Dá uma limpadinha assim. Olha. Tá cheio de folha podre. Pode ter folha, pode ter galhos, pode ter pequenos animais que morreram também. Né? Você cheira, está com cheiro de podre, porque foi atacado por fungos. Tá? Esses elementos que foram atacados por fungos, mais areia, formam o solo. Interessante. Que tal a rocha que sofreu um temperismo, ela quebrou, tá vendo? Quebrou. Né? Ela sofreu o processo de aumento de volume com a presença do calor. E no frio ela diminuiu. Né? E ela quebrou, ela fragmentou. Né? Aqui está a evidência do fragmento da ação de uma rocha. Uma coisa interessante falar para você. Né? Pedra não existe. É rocha. Pedra não existe. Né? É rocha. Então, eu tenho aqui, né? As camadas de rocha. As camadas do solo. Rocha, que é chamada de rocha mãe. Solo jovem. Solo raso. Solo maduro. Tá? Aqui na presença da rocha mãe não tem tipo de vida nenhum. Aqui já há formação de vida, porque já tem o solo. Né? Isso é empurrado de baixo para cima. Forma-se a camada de solo, que é o solo agricultável que a gente conhece. Olha aqui, ó. Isso é o chamado perfil do solo. Olha aqui para você ver. Parte mais dura. Né? Rocha mãe. Subsolo. Solo. Vamos ver se esse aqui volta, não volta, né? Depois eu passo mais, né? Aí os horizontes do solo. Horizonte zero. A, B. Horizonte A, horizonte B. Horizonte C. Tá? Rocha mãe. Então, há processos no interior do manto terrestre que empurra. Você vai empurrando isso aqui para lá. A gente vê isso aí mais detalhadamente nas próximas aulas. Erosão e sedimentação. A erosão, ela envolve processos de desgaste das rochas e transporte do material desgastado de um local para o outro. Os processos erosivos ocorrem em tempos diferentes. Podem ser mais lentos ou mais rápidos de acordo com a intensidade dos agentes. O material desgastado é removido e transportado até ser depositado em um novo local, ocorrendo a sedimentação. Algumas imagens aqui para entender melhor. Tá? Olha aqui. Aqui ocorreu o que? Sedimentação. Isso aqui é uma raiz de uma árvore, tá? Que ela entrou no meio das rochas aqui. Tá vendo? Que foi sedimentado, né? Em camadas, uma camada, outra camada, aqui outra, aqui outra. Isso é chamado processo de sedimentação. Como é que isso dá? Pelo processo de temperismo, tá? Ou de erosão, no caso aqui, ocorrendo por plantas. Tá vendo? Cozinhando sulcos na rocha. Aqui eu tenho erosão pelo vento. A erosão pelo vento é chamada erosão eólica. Ela acontece bem devagarzinho, né? O vento vai tirando fragmentos da rocha e levando ele para os locais. Tá vendo? Olha as camadas de sedimentação. Erosão eólica também. Aqui, já é erosão pluvial. Cozenado pelas águas. Né? O que eu tenho aqui? Uma caracterização de um processo erosivo. Tá? Isso aqui é chamado de vós-soroca. A erosão está bastante grande, já. Né? Aqui eu tenho um solo desprotegido. Né? Não tem árvores. Está vendo que não tem árvores? Né? Ele foi, provavelmente, desmatado. Foi retirado a camada de proteção natural das árvores aqui. Né? Chama-se, na geomorfologia, que esse solo ficou desprotegido, desnudo ou solo nudado. Solo nu. Ele não tem presença de árvores. Quando o solo está desprotegido, obviamente, quando chove, ou aqui, por exemplo, eu tenho um leito de água, tá vendo? Um leito de água, né? Tá vendo aqui que tá tudo erotido? Tá jogando tudo pra dentro. Tá? Tem um efeito na barranca de cama de solo desprotegido chamado smug. O que que é um efeito smug? Então, eu tenho um solo desprotegido, tem um leito de água e esse leito, ele vai correr, normalmente. Quando ele vai correndo, né? Você tem uma formação de chuva aqui. Essa barranca vai ficar pesada e vai cair lá pra dentro. Né? Pode causar o saneamento desse leito de água. Isso aqui só vai perfurando, gente. Só vai furando. Quando o solo está desprotegido, só vai furando. Né? Formando processos erosivos constantes. Aqui eu tenho um tipo de erosão, né? Também. Causado aí pelo vento, pela ação da água. Agentes internos. Vamos entender agora dois agentes de transformação no relevo. Os internos e os externos. O interno. Terremoto. Que é aquele tremor de terra. Vulcanismo. Que é o processo de eliminação de rocha do estado líquido. Do manto para a crosta terrestre. O tectonismo. Que é a movimentação das placas tectônicas. Três agentes internos. Lembrando, agentes internos são agentes que acontecem, né? Porque o planeta Terra é formado por crosta, terrestre, manto e núcleo. Crosta é onde moramos. O manto é a parte intermediária e o núcleo é a parte central. Esses agentes internos ocorrem no manto. Terremoto. Vulcanismo. E tectonismo acontecem na emenda de placas tectônicas. Né? Porque o planeta Terra não é interiço. Isso é como se fosse você cozinhasse o ovo e quebrasse a casca dele. Ele vai ficar todo quebrado, né? Essa quebra é chamada de fragmento. Tudo fragmentado. Então, na emenda dessas placas tectônicas, pode acontecer que elas, né? Começam a oscilar. Né? Terremoto, por exemplo, é a oscilação dessas placas tectônicas. Elas, né? Ou elas fazem esse processo de levantar e uma descer, né? Se acontecer... Se se levantar a placas tectônicas, levantar e outra descer, se acontecer lá no oceano, forma-se tsunami. Aquelas ondas gigantes que vem arrasa tudo, né? O terremoto pode ser essa oscilação. O vulcanismo também tem que ter uma ligação lá da superfície até na parte lá onde está a rocha no estado pastoso, que é o magma. Né? Isso só acontece na emenda de placas tectônicas, gente. Tanto o terremoto, tanto o vulcanismo, como o tectonismo. Agora, já os agentes externos, que acontecem na superfície, né? Na crosta terrestre. Vento. Rio. Ou córrego. Ou ribeirão, da mesma forma. Né? Eu sei que vocês são bastante curiosos. Quando você vai no ribeirão, por exemplo, ou no córrego, você vê umas pedras lisas, né? Lisas. Por que aquelas pedras são lisas? Porque elas foram correndo no leito, nos leitos de água, ou córrego, ribeirão. Elas foram sofrendo desgaste, que foi esfregando uma pedra na outra, sofreu desgaste e ficou ovalada, ficou lisinha, né? Interessante. O gelo. Na nossa região não tem, mas nas regiões geladas acontece esse processo de desgaste do solo pelo gelo, né? Lá no topo das áreas montanhosas, gela. É tudo gelado. Enquanto der a gela, ela leva a água junto, mais fragmentos do solo. E seres vivos também, tá? Então, esse processo de fragmentação aí por agentes externos, os processos erosivos, os resíduos da erosão, é levado de uma área mais alta para uma área mais baixa. Então, o que eu queria passar para vocês, isso é o... Hoje era isso sobre as formas de relevo, né? Seria magnífico se estivesse dentro de sala de aula, que a gente poderia ver isso ao vivo e a cores, né? Mas como não estamos, vamos por esse meio que nós temos, tá bom? Obrigado a vocês e até a próxima.